O que é o conteúdo do Pagodeiro? Isso é o primeiro ponto É uma página de humor voltada ao samba Só que a gente ainda não vive A renda da página hoje Vende algumas propagandas da própria página Que são as publicidades O foco da página é humor e coisa engraçada Beleza? Se você quer aparecer lá sem ser humor Sem ser coisa engraçada Você vai entrar na parte de propaganda Todo mundo faz propaganda Então você vai Os artistas não fazem propaganda Tem um espaço por dia só de propagandar Você cobra Olha o que está aqui Investimento aqui nessa gaveta Tem duas câmeras Tem um gravador Zoom H6 Tem essa cadeira aqui que custou quase 800 conto que eu não paguei Parcelei em 5 vezes Tem um notebook que eu comprei A máquina melhor São 7 conto Cara, não é de nada Não é nada de graça não O tempo que eu estou lhe respondendo O pessoal ali Eu poderia estar fazendo outra coisa Jogando na pelada Indo para a academia Correndo Então A questão de propaganda A gente faz sim Mas tenta limitar bastante Mas a página é um personagem fictício Voltado ao humor Claro que se eu ver um vídeo Muito diferenciado Com um cara tocando muito bem Eu não cobro Já postei várias coisas Sem cobrar lá Para você aparecer na página grande Grande não Conta que minha página hoje é média Grande é 10 milhões Milhões Minha página hoje é média Por exemplo Você tem que estar vendo Com um conteúdo bacana O pessoal acha que qualquer coisinha Que fizer Qualquer palhaçada que fizer Não é assim, cara Não é assim É o meu trabalho Eu cobro mesmo Certo Você, de certa forma Acha que durante esses 5 anos Você mudou o foco da página Digamos assim Claro que como você falou O foco principal É o humor e tudo mais Mas Por essas demandas de propaganda E tudo mais Você mudou um pouco o foco Porque antes eu lembro Que era muita zoeira Muita zoeira mesmo E aí em determinado momento Começou o lance de publicidade E tudo mais Você acha que Essa mudança foi algo Que você previu Ou foi algo natural? A mudança não foi Pela publicidade Para começar, né? A mudança foi Porque eu falei Que a gente vive hoje Numa geração de merda A nossa geração hoje Pode jogar no lixo Podia zerar todo mundo Nascer uma outra leva de pessoas Porque o que a gente está Hoje aí É a geração de merda Aí o que acontece? Antigamente não tinha quase filtro nenhum Aí chegou uma parte Que eu vi que começou a cair Algumas postagens Eu falei Opa, também não adianta bater Não porque eu não gosto de postar É porque o pessoal Às vezes denunciava e tal Então eu seguro bastante coisa Hoje, por exemplo Você mandou um vídeo De um amigo seu Tocando Um cavaquinho todo errado Ele está em casa Igual eu estou aqui Eu já não posto Por quê? Ele vai dizer Ah, eu mandei esse vídeo Para os meus amigos No WhatsApp Eu não postei em público Beleza Aí é mais fácil de roubar Se você mandou um vídeo De um grupo Na noite Tocando Já é outra parada O grupo está tocando Uma parada Pública Primeiro dele Fazendo besteira Entendeu a diferença De postagem? Como que é A diferença A diferença de conteúdo É essa Então Tem que ir se adequando Também para a página Não cair Porque Tem que ser realmente Coisa pública E hoje eu falo mais Em grupos Em lives Em lives Não tem o que o cara Reclamar O cara pagou Para fazer uma live Fez besteira Fez Para falar o que? Complicado É uma parada Que Às vezes você vê O cara pagou A live Fez besteira E quer reclamar Então A partir dessas restrições Também Muita Muita página Invejosa Também Que às vezes Fazia muito cheirão Para Denunciar a postagem E assim vai Então é melhor Também não dar Muita munição Para o pessoal Verdade Mano Eu confesso Que no começo Eu ficava puto Também Nunca caí Não sei por que Ainda E bondade De Deus Digamos assim Mas no começo Eu também ficava puto Porque Muita gente interpreta Assim Tem tanta coisa boa E o cara Está só postando Coisa ruim O movimento Cheia uma bosta Mas aí Chegou um certo momento Que virou a chave Není Que eu comecei a pensar Da seguinte maneira Agora aqui é uma opinião minha Não é da WFA E cada um com a sua Quem concordar Beleza E quem não Beleza também De certa forma O pagodeiro Na minha opinião Se tornou um fiscal Tá ligado O fiscal Acho que é o feminino Isso O perrengue de músico Meu parceiro Ele posta muita coisa Que tem a ver O fiscal Porque assim Antigamente a galera Ia pra noite E qualquer nota Tá ligado Qualquer nota Qualquer instrumento Qualquer coisa A partir do momento Que apareceu o pagodeiro A partir do momento Que apareceu o pagodeiro A galera já Opa Não Pera aí Calma aí E tal E eu acho que isso De certa forma Fez um bem Pro movimento Até a página 2 Até a página 2 Porque veio a pandemia Aconteceu o que você falou Todo mundo já Meteu live Não Eu tenho um grupo Eu tenho que fazer live E aí o conteúdo Caiu no seu colo Né, mano Porra, muita coisa Muita coisa